Opa fala tudo tranquilo Roma vamos continuar no Hollow Knight tamo aqui na bacia antiga aí era o mapa mas antes a gente prosseguir ali para o chefe tem uma boys fight ali né vamos pegar o minério pálido aí também tem um NPCzinho ali que a gente conversa que é bom que é bom conversar o minério pálido tá lá em cima aqui a gente explorou tudo né Opa tô viajando aqui eu tô achando que eu já tô eu tô apertando duas vezes para ele dar o pulo duplo que eu tava jogando agora cara eu peguei o costume de usar agora eu fui gravar aqui no outro save aí tô apertando que tem um bocó aqui mas enfim aqui e tô aqui quebrou meu controle e tá aí esses bichos aí é bem complicado aí tomar cuidado tomar cuidado aqui embaixo tem uma passagem ó vamos quebrar já aqui vai vamos fazer logo tem um um uma larvinha aí bom demais olha eu de novo apertando tomara que eu não faço esse erro no boss mas já já vamos pegar o pulo duplo aí vai tá de boa tem um NPC aqui eita duas vezes opa tomar cuidado mesmo tem outro ali dele e ele joga esse trek de ácido aí ó eu também já tinha saído eita que agora o bicho deram borracha de mim tá aí outro NPC e e a clof não nessa É a segunda vez que a gente encontra ela, né? É uma questzinha com ela. Beleza. Tem uma questzinha com ela, que a gente só vai completar depois. Mas tá aí. Ixi, mas aqui tá num lugar meio... Vixe. Que isso, eu tomei vários pankos aqui. Se o meu personagem não tivesse com os upgrades ali, tivesse forte. E era trevas. Era trevas. O minério pálido, o minério pálido. A gente pegou esse agora e vou pegar outro ainda nesse vídeo. Já pra dar um upgrade no ferrão, ficar... Loucura mesmo. A mãe desse bicho é fazer isso. É bater e voltar. Porque eu tava vacilando. Aí. Ok. Ou então você pode usar esse mosquito aí, né? Pra poder explodir. Pra poder matar o bicho. Ah, aí. Fiquei sem saída. Ok. Aqui voltou, né? Voltou a entrada. Deixa eu deixar registrado. Aqui a gente pegou a larvinha e tal. Pode é mais, pode é mais. Voltou. Agora sim vamos em direção ao chefe. Primeiro vamos fazer o mapa e abrir o atalho. Aí no chefe a gente muda os amuletos. Eu tô com o amuleto aqui de... Nem sei usar o amuleto que eu tô, cara. Isso é a verdade. Ah, sim. Dá o amuleto pra fazer mapa geral mesmo. Aí a gente muda isso aí quando tiver... Quando abrir o atalho. O atalho vai dar de cara aqui no banco. Então é bem tranquilo. Aqui. Tem uma larvinha bem ali em cima. Mas tem que ter o pulo duplo. O atalho vai abrir bem aqui, ó. Aí vai dar de cara com o banco, né? Aqui. Tem uns inimigos um pouquinho mais... Eu tô com... Tô, tô com o ciclone. Eu pegou o ciclone, né? Tem uns inimigos um pouquinho mais... Difíceis aqui. Resistentes, na verdade. A porrada tem que tomar... Bastante cuidado. Esses aí, ó. Tem que ficar olhando as bolinhas... Laranja ali. Se der um ciclone... Acredito que... Fica mais fácil. Ó essa sacanagem. É uma falta de sacanagem. Isso aí, ó. Falta de sacanagem. Aí. É que o ciclone mata bem mais rápido, né? Falta de sacanagem é esse. Esse bicho aí de cima. Ai. Aqui embaixo tem uma chave. Vamos pegar. Tem uma outra chave simples, ó. E... O Sly ainda tem uma pra poder comprar lá. Eu acho que eu não comprei a chave simples dele. Olha a falta de sacanagem. Eita. Vou fazer o ciclone e ele não deu muito certo, não. Não sei se pegou aquela magia. Acho que uma das... Uma dos tiros que eu dei ali pegou, ó. Vixe. Safada dessa, caralho. Eita. Caiu bem na... Basicamente ficar colado ali nele, né? Dá pra desviar de quase tudo. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Aqui a gente volta, né? E o atalho aqui que eu falei, ó. O boy já tá ali. Mas então a gente pode mudar os amuletos já. Vamos ver o mapa aí, ó. Ah, vou atualizar agora. Vamos sentar lá. Atualizou. Lá no final é que vai... É que o chefe vai tá. Vamos tirar essas paradas aqui, ó. Bússola não vai precisar. Vamos de magia. Magia legal. Pedra do xamã. O que mais que dá pra usar aqui que vai ajudar na magia? O apanhador mesmo de almas, né? Pode ser, pronto. Com a pedra de xamã pra ter um tiro mais potente. Tudo cheio. A vida cheia. Opa. Mas tem que lembrar também, né, cara? De... Tá difícil, tá difícil. Como é que tá difícil, né? Não consegue pular ali. Aí. Bom, vamos ver se eu não cometei o erro desses infame aí no... No chefe. Tá aqui. É o receptáculo quebrado. Dá no kengo dele. Eu não gosto é de mentira. Vamos curar. Tô na lata. A fantasminha atrapalhou, hein? De novo. Cura, cura. Ah, meu pai. Cura. Aí. Ah, eu... Ah, bicho. Cura tudo. Não deu pra curar tudo, mas curou uma boa parte. Ah, bicho. Vacilei. Mas tá aí, matou. Foi muito bem não, mas deu certo. Mas deu certo. Não foi flawless victory. Não foi perfect. Mas matou. Então vamos catar aqui a magia. Bater nas paedas aqui. Asas do monarca. Tá aí. Asas do monarca. Agora sim, ó. Eu tava cometendo erro que eu tava fazendo isso aqui. Tentando fazer isso aqui toda hora, ó. Aí tava dando bosta. Agora que tem as asas. Agora pode. Agora pode fazer. Vai dar certo. Aí. Bom demais. Vamos habilitar uma estação que tem ali. A estação escondida. Você pode fazer, né? Usar o ferrão aqui, ó. Pra fazer a boss fight dele. Não tem penalidade de morte. Se você por um acaso abrir essa boss fight aí e perder. Você não gera. Morte não quebra o teu receptáculo ali em cima. Tua vida. O teu receptáculo de almas ali não quebra. Não gera a shade. A sombra. Não dá pra ficar morrendo pra sempre aí pra ele, né? Vamos sentar no banco, né? Pra recuperar as paradinhas ali. Aí. E vamos colocar agora. O que tava antes ali, ó. Ô caramba. Aí. E o mapa. Completou ali, ó. Bode mais. Bode papapapá. Vamos nesse campus do palácio aí. Que lá tem uma. Tem uma estação escondida. Estação do besouro. Bem aqui, ó. Agora que a gente tem. Dá pra poder pular, né? Campos do palácio. Dá o rapaz aí dormindo. A comida tá morta, né? Tá aí a estação. Ótimo. Dá pra sair daqui direto, então. Ah, tem um banquinho bem aqui, ó. Aí. Só pra poder completar o mapa. Bom demais. Vamos atrás do outro minério, então. Mas antes... A gente pega a... Não. Vamos atrás do outro minério. Vou fazer um percurso aqui que acho que vai ficar bom. Aqui. Agora que temos aqui a asa do monarca. Dá pra poder acessar. Na verdade, dá pra poder acessar antes, né? Mas... Com a asa do monarca é mais tranquilo. Vamos voltar e vamos lá pro pico de cristal. E... Mas antes... O Sly, ele vende uma chave aqui, ó. Isso aqui é basicamente uma magia. Então... É uma magia que custa 800. Vamos comprar. Pra dar o upgrade no ferrão, acredito eu que seja 2 mil. Mas vai dar sim. Vai dar sim porque tem... Um ídolo ali no caminho que vale 800 e tal. É só vender as coisas. E essa magia aí... Essa chave... Abre uma porta que tem a magia. Tá lá perto do vendedor. Do comprador de relíquias. Então fica meio que no caminho. Vamos voltar aqui no pico de cristal. Aqui é o mapa. E vamos subir ali. Aonde não tinha feito antes. Tem um minério pálido lá. Passou batido ali. Tem uma relíquia. Ó. Aqui. É o ídolo do rei. Se eu não me engano, dá pra fazer tipo um esquema assim. Não dá não? Agora eu não me lembro. Mas tá aí. Tá aí. E vamos subir, né? A moral é subir aqui, ó. Aqui. Ai, vai aqui, meu irmão. Cara, hoje tá triste. Hoje tá triste. Aqui. E tem uma raiz também. Ai, a gente completa os 700 pontos. Que a vidente pediu, né? Ó. Essa área aqui, de cima, dá pra acessar. Eu até mostrei, né? Só que foi meio que cagado, ó. Batendo esse treco aí. Ó. Dá pra chegar lá em cima. Mas, enfim. Com a asa do monarca. Aqui fica... Fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Tem uma raiz... Ixi, esses bichos são chatinhos, vai. Tomar cuidado. Tem esse bicho pentelha e tem esse bicho pentelha aí, ó. Ooooooooh... Mosquinha pentelha. Ai, a raiz. Maldito, cara. Tu chega assim, atirando assim, no maior. Alô, ele tá vendo? Ah, perdi. Será que eu peguei? Peguei, peguei, tá. Mas, olha. O cara cai no boiaco, eu peco o negócio. Vamos pra esquerda aqui. Pegou. Já deu 700 ali, né? Folgadão. Isso, atira lá pra casa do Peckless. Ai, cai no boiaco, ó. Que cagada, hein? Que cagada é essa que aconteceu ali? Ai, cara, cai. Caraca, foi uma cagadinha ele ali, hein, velho. Na olhadinha na cueca. Maldito. Caiu de novo. Cai no boiaco. Eita, já ia falar que tá laguado. Aí. Tá faltando, tá faltando. Aí, foi, foi. Vamos aqui por baixo primeiro. Eu acho que tem uma larvinha aqui embaixo. Tem alguma coisa ali, eu tenho certeza. Mas não lembro o que que é. A larvinha. Bem aqui. E tem um rapaz bem chato ali, ó. É, é bom. Rapaz, bicho aí, ele tá numa posição... Ele tá no... Num lugar meio esquisito. Aí. Exatamente a larvinha. Agora eu fiquei em dúvida se eu usar esse poder aí. Não, ele não vai dar pra voltar assim, né? O cara que desenhou esse aqui tava com raiva da vida mesmo, ó. O Super Mario tá difícil hoje aqui pra mim. Aí. Agora lá em cima é onde vai tá o minério. Aqui. E aqui. Tem um chefe aqui também. Na verdade é a segunda fase do chefe, né? O chefe aqui do pico de cristal, você não mata ele. Ele sobe. Aí ele aparece lá em cima enfurecido. Dá uma tonelada de grana. A bastante grana. Só que é meio complicado. Ele é meio complicado. Realmente ele é meio complicado. Fora. Aí o esquema é dar upgrade no ferrão e tal. Pegar a magia. E vir nele aqui pra poder ficar mais fácil. Porque ele... Quando te acerta ele tira dois. Ele tira dois pontos de vida. Aí é um pouquinho mais difícil. E ele é mais rápido também. E aí. Esse é um bicho infame também viu velho, essa vespinha aí, esse bichinho que voa aqui, olha onde que o bichinho voador tá, não tá nem um poguei num lugar escroto né, junto com outro rapaz aqui. Beleza, ótimo coroa de Hollow Nests. E tá aí o minério pálido, se cair aqui a gente volta lá para o começo, onde tem a raiz, a gente fez a raiz né, se você fizer isso aqui ó, volta mais para trás ainda ó, voltou tudo, se você cair direto ele volta lá para o começo, onde a gente acabou de fazer o negócio da raiz ó, voltou, voltou tudo. E dá até para a gente, dá para fazer a manhãzinha do kit gamem para voltar. Vamos usar aqui, vamos usar aqui a manhãzinha do kit gamem. Bom demais, fui voltei, deixa eu ver aqui, 717, os dois minérios pálidos e tal, e vamos dar uma olhadinha no mapa. Tem o maior grilo dessa parte, tá ali o mapa. Atualizou ali com a coroa de Hollow Nests. Agora a gente comprou a chave ali do rapaz né, chave elegante que vai dar acesso a uma habilidade, e no caminho a gente vende as coisas e já dá uma olhadinha no ferrão. Então vamos descer aqui para o armazém da cidade, lá na cidade das lágrimas. aqui ó, aqui onde tem o banco e aonde ficava o cartógrafo ó. Num vídeo anterior desse daí, agora não vou lembrar o número do vídeo, eu abri esse atalho e ali em cima tem uma porta, que é trancada. Com essa chave que a gente compra ali do vendedor, do Sly, a gente consegue abrir. Tem uma breve arena, aqui, chave elegante. Tem uma breve arena. Tomou velho. De novo esse bicho né. De ter trocado os amuletos, vacilei. Eita o bicho tá me dando porrada aqui velho. Presta atenção, presta atenção, parou. Concentre-se, concentre-se. Aí, agora eu vi a morte ali. Falei, cara, eu morri. Tô me complicando, tô me complicando. Mas foi, deu certo. Quero saber quem é que tava jogando com volume alto aí e que tomou um mega susto hein. Esse grito aí. Alma sombria, é um upgrade do poder né. Consome a mesma coisa, só que é mais forte. Da magia que a gente joga. Ela ficou mais bombada, a magia. Bom, agora vamos dar o upgrade no ferrão. Pra isso a gente precisa de dois conto ali. Dois mil de gel. Então vamos vender as coisas. Será que vai dar, cara? Vamos ver, vamos descer ali. Ah, eu tô achando que não vai dar não, viu? Não vai. A gente devia ter matado o chefe lá em cima pra poder conseguir. O... A grana é quantos? Fica faltando quinhentos ali. O upgrade do ferrão é... É dois mil, cara. Bom, então vamos voltar lá pra Dirty Mouth, né? É... O chefe lá de cima dá uma cacetada de grana. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. gota lá. Tá, e atualizou o mapa lá embaixo, né, deixa eu abrir aqui o pedacinho de mapa, aqui da Cidade das Lágrimas, ali perto do banco, né, subindo, vou fechar o vídeo por aqui então, lá embaixo a bacia antiga, né, o esquema era ter matado mesmo a segunda fase do chefe aqui no pico de cristal, ele é um pouquinho mais difícil, aí eu pensei, não, vamos descer e dar upgrade no ferrão, né, mas burro eu, né, fiquei sem a grana, aí no próximo vídeo a gente continua então, vai lá nele, pá, dá upgrade, e já vai, provavelmente eu vou pra cá pro caminho verde, tem algumas coisas ali, ó, interessantes pra pegar ali no lago de um, babapai, pipipi, deixa seu comentário aí, a gente se fala na próxima, um abração, falou, valeu. Legendas por TIAGO ANDERSON